E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é uma resenha do Rímel da Natura Aquarela. É uma super máscara para cílios. Vou mostrar pra vocês o antes e o depois, como que fica duas camadas, se gruda. Tudo isso vocês conferem agora. Bom, o meu cílios, ele já é grande e curvado. Então, a máscara vai ajudar a potencializar o que ele já tem. A super máscara para cílios da Aquarela, segundo a embalagem, realça o olhar, deixando os cílios até 5 vezes mais volumosos, com fórmula resistente à água, mantém os cílios penteados e definidos pelo dia todo, sem borrar. Seu pincel exclusivo facilita a aplicação, não forma grumos e proporciona efeito natural. Super máscara para cílios Natura Aquarela, cílios mais atraentes, olhar marcante. Essa é a proposta da marca. Eu venho usando já tem alguns meses e posso dizer que ela cumpre o que promete. não ser exatamente 5 vezes mais potente, mas ela deixa os cílios bem volumosos, bem penteadinhos. Se você souber aplicar, não vai grudar os cílios e vai deixar eles bem alinhados, mas isso em uma camada. Eu não gosto de aplicar a segunda camada, porque aí eu já sinto que começa a grudar e a formar grumos. Então, recomendo que passe apenas uma camada. Essa máscara realmente é um pouco mais difícil de sair na água. Eu prefiro tirar ela com água morna, porque eu sinto que sai mais fácil. Na água fria, ela tem mais resistência a sair. Mas, de um modo geral, eu venho gostando muito. Tenho usado, como eu disse, há alguns meses e está durando bastante. Gostei da embalagem, gostei da forma de aplicar, gostei da durabilidade dela também. Como vocês podem ver na imagem, eu trabalhei o dia todo e os cílios estão perfeitos praticamente. Está impecável. Gostei bastante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilhem com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.